Música Governo precisa rassar imposto onde aumenta receitas para o Estado. Durante o governo depende de um fundo petrolífero, não é imposto selo onde substitui fundo minerário e sustenta a nação. Tuir ministro finanças Rui Augusto Gomes, Timor-Leste, Seja Soru, Crise e Economia, também a companhia Santos para a exploração mina e a campo Bairro Undan. São aspectos reais. Música Além de pesquisadora ONG, Láu Hamutu Kateden, Fundo Petrolífero Dadaw, Hela de bilhão sanduluresing hituliu. Láu Hamutu Kateden, Láu Hamutu Kateden, sempre contra o projeto Tassimani. A minha contra, hoje, mas também, quase, custa o prontinho da vida de fogo do projeto, nem bem, com a incerteza. Isso é meio da recadoras. Não é soberano? Sim. Isso é melhor. Isso merece a vida, mas não tem o direito de ser a raiz. Isso é melhor. Isso é melhor. Mas quando, se isso é um cidadão, com a incerteza que tem benefício de todos os povos, com a incerteza, impacto no nosso, com a incerteza, risco de incerteza, nem o que continua. Recursos não são elevados, mas não precisam ser torcedores, nem o que mudam a trocar. Além disso, não é uma exportação, mas pelo menos, não é uma condição, nem o que é melhor, o consumo doméstico, não é, não é, não é, não é, não é importação. Dado que se tornou a reunião, e se tornou a reunião, a reunião, a reunião, rua, posso, minabayu undang, contribui, o sangramontante, dólar americano, bilhão, rua nulo resim, bacofre estado, o se fundo, iracne, o sambarra, governo, fote, o de financiar, orçamento geral, estado. Gasparinha de Souza, Dilma Sujeti, Zemen.